Você lembra, deixa eu relembrar o caso logo, pra você entender. Você lembra do assassinato covarde do guarda, o comandante da guarda civil metropolitana de Conde, o Carneiro? Ele estava no carro, lá no final da praia ali de Cabo Branco, com uma jovem dentro do carro, quando dois vagabundos chegaram e já chegaram atirando, eles confessaram que era uma tentativa de assalto. Eu ainda não acredito muito nessa coisa, mas tudo bem, é a versão oficial. Ó, nesse meio tempo a polícia descobriu que o carro que conduziu e buscou, era um carro de aplicativo, um carro que o motorista disse que pegou uma corrida e ficou pronto, na hora que ia sair, eles pegaram a corrida de volta, coisa meio estranha, né? Pois bem, ele foi liberado naquele primeiro momento que ele se apresentou, lembra? Mas a coisa mudou, não é? Ele foi preso e vamos entender agora a situação real agora, temos mais informações com a Águia. Policiais civis da DCC Pate, a frente do delegado João Paulo Amazonas, conseguiram na tarde dessa quinta-feira, prender mais um homem acusado da morte do guarda metropolitano do município de Conde, Sérgio Carneiro. Ele era o chefe da guarda. Esse homem, ele faz aplicativo. Ele já teria sido preso por essa delegacia e na audiência de custódia, ele foi liberado. Mas o delegado João Paulo Amazonas, juntamente com os seus agentes da Polícia Civil, conseguiram cumprir o mandado de prisão contra ele. Doutor, ele estava em casa? Aconteceu em Bahia a prisão dele mais uma vez? Exatamente. Ele estava num dos endereços fornecidos, familiares, foi localizado por nossa equipe em Bahia. É importante ressaltar que o Rafael já tinha sido preso em flagrante, tá? Por nossa equipe, no momento da deflagração da operação. No entanto, ao ser encaminhado para a audiência de custódia, devido aos seus antecedentes, foi concedido para ele o benefício da liberdade provisória. As investigações continuaram. Confirmamos a participação e a intenção criminosa dele, durante as diligências complementares. Eu representei ao juízo da sétima vara pela concessão do mandado de prisão preventiva, devido à gravidade desse crime. O juiz deferiu o pedido, foi expedido o mandado de prisão preventiva e hoje à tarde cumprimos, tá? Agora, os três envolvidos nesse crime responderão ao processo presos. É importante ressaltar também o apoio da população, tá? Através do Disco 97, através do Instagram da DC Cepat, que vem ajudando bastante o trabalho da nossa equipe, que não para, né? Doutor João, esse homem já teria sido preso por essa autoridade, vocês fizeram todo o levantamento na audiência de custódia. Ele foi liberado, vocês continuaram a trabalhar em cima disso e agora não tem como ele negar que participou. Pois é, desde o início estava bem demonstrada a participação dele, né? Vários fatores indicaram pra nós que ele teria conhecimento, tá? Da intenção criminosa e mais do que isso. Não seria a primeira vez que ele forneceria transporte a assaltantes ali da região do bairro São José para a orla da capital. Infelizmente, ele negou quando esteve aqui na DC Cepat, ao ser interrogado, mas a sua negativa não logrou êxito, tá? Muitos fatores, muitas circunstâncias ficaram demonstradas, o que levou-nos a solicitar o Poder Judiciário novamente a custódia preventiva dele. Foi deferido e agora vai pra prisão. Com a prisão dele, agora finalizou tudo? Quer dizer, já tá tudo já preso, os criminosos agora vão cumprir agora o que merece, né? É, eles responderão ao processo, né? No cárcere, agora farei a confecção do relatório conclusivo desse inquérito, encaminharia à justiça e o caso agora, mais do que nunca, é concluído. Bom, conversei com o delegado João Paulo Amazonas, à frente aqui da DC Cepat, que aí desvenda mais esse crime, né? De onde essas pessoas que participaram da morte do guarda metropolitano, lá do município de Conde, participaram. Três homens presos, vai cumprir agora pelo crime que cometeram. Latrocínio, doutor? Exatamente, latrocínio consumado, tá? O crime dos mais graves do Código Penal, com pena de 20 a 30 anos de recusão. Bom, com as imagens de Bergui Souza, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. É, lamentável, né? Foi assim, uma... Se a gente for fazer uma análise de como esse crime foi arquitetado, é muito estranho, né? Porque o assalto, o assalto, o modus operandi do assalto, desse estilo de ocasião, que o assalto é de ocasião. Se você planejar, planejar um assalto contra aquela pessoa, você vê que eles passam por dois, três carros. Primeiro, parar por quê? Eles saíram do bairro de São José e escolheram assaltar exatamente onde o Carneiro estava. Do outro lado, quase, né? Da orla. O bairro de São José fica no lado, não é? Manaíra, Tambaú, e lá do outro lado. Como é que eles sabiam que aqui naquele carro tinha uma pessoa, se passaram por quatro? Você vê nas imagens eles caminhando, né? Eles não olharam nem para o carro que eles passaram. Tá bom, entendeu? Ó, ó, eles nem olham para o carro, tá vendo? Eles lá vão direto. Ó, mostra, ó. Tá vendo, ó? Já passaram direto, não olharam nada. Ó, mas, quem sou eu para duvidar, né? Se eles confessaram que era um caso de latrocínio. E a história que o Rafael contou. Primeiro conhecia eles, né? Eles tinham já coisas complicadas. Que a corrida era para deixar eles lá no final do Cabo Branco. Aí ele deixou e nesse meio tempo pegou de novo a mesma corrida. Que é raro que isso aconteceu. Bom, a polícia quebrou esse álibi para o juiz decretar a MP, a prisão preventiva, né? A MP, a prisão que a gente chama, prisão preventiva. É complicado, é complicado. Tem que ter muita fundamentação, né? É, tá aí. Olha, meu povo...